Oi, visão, e dizem levinho, vambora! E você disse que não se cansa,في bora�gede na balada é a rainha da dança mana para a dança Vai pietinha moreninha ai com relação na tejão ela é demais tem que ver jogando buceta Então desce pretinha, desce a rua, então vai moreninha, desce jogando bucetar 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 Desce, 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 desce Eu tô passando um mijo Toma, 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 toma Tomou uma cheirinha permitida Vou desafiar você, você diz que sabe dançar Você diz que sabe dançar, você diz que sabe dançar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa Na balada é a rainha da dança Vou desafiar você Oi, vizão, união queimada A dupla da putaria, burra Tiquetá, 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 tiquetá Fé no pique, ó DJ André Marques É você que ela tem que procurar, né, seu porto Tu tá foda Pique de putaria, porra Parite map, né, DDG do SN, porra Era isso que tu queria Piquezinho de putaria Essa era a perrada Puta aí, porra